Vamos, ó, pagaram tua piada, R$117,00. A gente deu o valor e pagaram já, tá bom, tu falou? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Só que é, tá bom. Qualquer coisa você reclama, a gente pede o outro, a gente pede o outro. Pra se meter, pra se meter, pra se meter, pra se meter. Tá bom. Que é, tu gato, tua grana é oriunda de... Pergunta não, pergunta não, depois ele some do chat, entendeu? Depois a orelha dele vai ser baleada. Só aceita, só aceita o dinheiro, só aceita o dinheiro, deixa aí. Quer ser curioso, rapaz? O gato, o gato entrou na bota do gigante e o gigante pisou nele, porque ele foi curioso, não foi isso aí? Não tem essa história? Não tem história? Já foi piada. Já foi. Menos tem que dizer que... Não, mas não tem essa história aí que o gato... Hoje ele tava no baralho, pô. Primeiro, não existe gigante. Não, mas essa parábola existe, que o gato é um bicho curioso, aí ele... Que é o gato de botas? Não sei se era o gato de botas, mas era um gato normal. Não, o gato de bota vivo. Isso é sujeira ou é uma pinta que nasceu? Que isso? Caralho, aí? Era uma sujeira. Não, ainda tá aí. Ah, não, saiu. O gato era curioso e aí ele viu um sapato gigante e ele entrou pra ver o que era. O gigante foi e calçou o sapato e matou ele lá dentro. E o Jorge curioso? Qual o que ele... Como é que ele se fudeu? Qual o Jorge? Do macaco lá, Jorge curioso. Como é que ele se fudeu? Nem sabia que ele tinha se fudido. Então, então, da tua... Paizão, ou é ou não é. Se o gato era curioso e se fudeu, por que o Jorge curioso não se fudeu? É, você não sabe como é que ele tá hoje. Fez clipe com... Mas tu sabe como é que ele tá hoje? Oi? Tu sabe como é que ele tá hoje? O Jorge curioso? É. Eu não sei, porque ele sumiu da mídia. Pode ser sido alguma coisa. Deve estar rodando de Uber. Tá fumando uma coisa. Tá disputando emprego com engenheiro e médico no Uber. Tá bem, doutor? Tô bem, tá bem. Tô, doutor. Às vezes ele faz umas caras, tipo... Me dá uma desligada. Ele fica assim, ó. Caralho, não aguento mais. Vai. Todos nós não aguentamos. É o seguinte. O Papa... É pop. Isso aí... Todo mundo sabe, né? Mas o Papa, ele tava atrasado pra um compromisso. Compromisso. Eu ouvi seu Crayson agora. Tava atrasado pra um compromisso? Tava atrasado pra um compromisso. Aí, ele entrou no Pop Mobile, que é o Pop Mobile, né? Papa Móvel. Papa Móvel. Papa Móvel. Ele tem que falar. Dá pro Jesus, que eu tô atrasado, rapaz. Aí, o cara começou e tal. O Papa, pô, cara. Vai rápido, cara. Vai rápido, que eu tô atrasado. Aí, o cara... Morrinhando. Aí, ele falou. Sai, caralho. Aí, tirou o cara do banco. Sentou lá no banco do motorista. E foi, mané. 90, 100, 110, 120 na Brasil. Cortando todo mundo. Aqui pro céu. Caralho. Cortando todo mundo na Brasil, mané. Aí, na frente, assim, uma blitz do Detro. Mais ou menos na altura da VK, ali. Uma blitz do Detro. Quem conhece, sabe, né? Quem conhece, sabe. Parou. Vem cá. Aí, o cara abriu a janela, assim. O Papa abriu a janela, né? Pro guarda. Aí, o guarda olhou, assim, pra ele. Aí, pô, tá o Papa aqui no banco, né? E o cara no banco do carona lá. O motorista, né? Aí, ele olhou, assim, falou. Puta que pariu. Fiz merda, velho. Aí, ele. Não, calma aí, calma aí. Aí, ligou pro chefe dele. Aí, falou. Porra, chefe. Deu merda aqui na brite. Não, cara. Por quê? Porra, pariu um cara muito importante. Aí, o chefe dele. É quem? É vereador? Ele. Não. Se fosse vereador, tava bom. Aí, o chefe dele. Porra, é quem, então? É policial? Ele. Não, não. Se fosse policial, tá tranquilo. O cara. Porra, é o presidente? Porra, cara. Se fosse o presidente, ah, de boa. Aí, o chefe dele. Porra, quem que é, então? Aí, ele. Paz, eu também não sei, não. Mas o cara é tão pica que o Papa tá dirigindo pra ele. O cara é tão pica que o Papa tava fazendo no Brasil, mano. Parou lá na Vila Quered. Foi parado na Vila Quered. Galera, amanhã a gente vai ter uma oportunidade incrível que, graças a Deus, foram vocês que estão patrocinando aí, dando essa moral de clia pra gente aqui, tá? Pra poder limpar o banheiro do evento amanhã. Graças a Deus, amanhã a minha diária eu vou meter a mão, né? 300 real pra limpar o banheiro, tá bom, né? Um dia, um dia, um dia, um dia, tá bom, né? Vindo pra quem é, tá bom, né? Então, galera, muito obrigado. Que a nossa audiência fica crescendo mais e mais. E a gente vai vir coisa nova aí, mas cada vez mais interessante, mais prolixo pra vocês aí que estão cada vez mais idiotas. Valeu, rapaziada. Vão brincar de CS composto. É... Falem. O que é? Taco. Taco? É, é. É jogo. Não, nada a ver. Não, tá certo. Tá, tá, tá. Hadouk, hein? Não pode pensar muito. Tá. Bicicleta. Que isso? Roda. O que é Hadouk? O que tem a ver Hadouk com bicicleta? É Hadouk com bicicleta, é verdade. Ah, tem que ser conterioso? Ah, porra! Caralho! Tomou, porra! Esse foi o crédito, maravilhoso esse crédito. Não, não faz isso. Vai, 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 vai! Já tá aí. Tá aí, vai, 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 vai. Ha, 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 ha Ha, ha, ha